É que já faz tempo que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! Só que você veio de fora, por isso que agora eu faço na ascensão Você não tá entendendo, eu tô surpreendendo Não sabe que eu faço improvisação Por isso que agora eu já tô te matando Eu tô passando a minha visão Cê veio de Curitiba que é frio Só que cê se fudeu que Barulhos é o caldeirão! É o caldeirão! E é o caldeirão! Estava me surpreendendo mesmo! Mano, achei que tu era bom! Ei, só que é negativamente! Ei, eu vim lá de Curitiba! Mano, só que eu pedi licença pra chegar Humildade e respeito, é assim que nós rima! Ah, não fala como se fosse virtude Cê tá entendendo que agora eu faço style free Você não é virtuoso porque você pede licença pra chegar Tô me pede pra sair Cê tem que entender Cê tá falando que agora Verso que rima, esmo Eu não preciso provar pra você que eu sou bom Eu só provo pra mim mesmo Então prova, meu mano Porque no quesito cê tá falhando Esmo, inventando palavra E ainda no freestyle, mano Tu tá gaguejando Para, porque agora eu vou mostrar o mano Eu faço freestyle pra tu Eu também sou magrinho Só que tu é demais, meu mano É alto igual bambu É, da hora você fala de aparência Por isso que agora eu faço aqui com sentimento Não demonstra argumento Que adianta você falar do fora E não conhecer a pessoa por dentro Uouuuu Sabe que agora o freestyle que é louco Eu passo minha visão Não adianta você ser bonito por fora Sendo que você tem a podreza no coração Uouuuu Calma meu, passa que isso daí já é decorada Falou que eu era bonito Desculpa, mano Eu já tenho namorada Calma, tá que agora eu tô esculachando Um mano na rima Mano, passar o conhecimento é da hora Só que também tem que brincar isso daí Mano, tem autoestima Vamo lá aí, rapaziadinha Vamo votar Com consciência Uau Desculpa, gente, tudo Começou Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Elite Uouuuu Barulhos, barulhos pra quem gostou Eita, pô, esqueceu LPR Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do LPR Uouuuu Barulhos, fulite Uouuuu LPR Chega pra cá o Milhouse e o mano que tem duas lupas E o Black Will, braulhos Ah, mas o Mil Mil, esse é, cara, seis olhos pegada, hein Não, peraí não Não, você volta Você volta Esse bicho é o bravo Esse bicho não começa E aí, e aí, e aí Quer puxar um milho pro lado da quebrada de você, meus pais? Uouuuu Uouuuu Curitiba não foi a toa, foi pra trazer informação Mano, você sabe que eu chego na humildade Só que tem que saber chegar, tem que saber sair, mas você sabe que é com simplicidade Mano, não eleva o meu ego Dois, quatro Dois versos Eu não colei por burocracia que me envolve Eu não tenho dinheiro, boa vontade resolve Mas eu vou falar pra você que hoje eu paro aqui Fazendo a ideologia do MC no Free Demorou, então eu falo pra aguçar tua percepção Volta no oculista, o óculos tá errado, você tem que aumentar sua visão Mano, porque isso aqui é coerência Hoje infelizmente pra você, você não ganha, enquanto tiver é prepotência Pode ir pá, eu faço rap pra periferia Consigo passar visão mesmo tendo hipermetropia Então, você vai entender que eu não tenho sigmatismo Eu tenho ideologia e raciocínio clínico Uouuuu É isso rapaziada A porra Tem calma aí Em ordem de rimas Quem achou que Black Will foi superior nesse round faz muito barulho Uouuuu Diferentemente de barulhos para Mill Halls Uouuuu Mill Halls Elite, próxima fase